Música Aqui na escola nós procuramos ajudar umas às outras, né? A gente não se vê apenas como colegas de trabalho, mas, por exemplo, se eu tenho um conteúdo que eu sei que a minha amiga vai aproveitar, mesmo não sendo a minha disciplina, eu trago para ela. Se eu encontrei numa revista, ou encontrei na internet, eu trago para que ela possa usar. E o mesmo acontece comigo, não é alguma coisa que é pedida pela escola, é uma coisa que parte do indivíduo. Eu vejo que a minha amiga está precisando daquilo, ou então eu acredito, poxa, na aula dela vai dar certo, eu trago para ela sem ela me pedir, ou às vezes a direção precisar falar isso para a gente. Então a gente se comporta dessa maneira, uma ajudando a outra, mesmo em disciplinas diferentes. Música Eu percebo que o comprometimento do grupo está relacionado com a espiritualidade existente no colégio. Às nove horas da manhã e às três horas da tarde, nós temos um momento de oração. E a gente percebe os professores, funcionários, muitos alunos, todos reunidos em grupo, orando. Esse momento traz para nós um espírito de união, de comprometimento, de confiança uns nos outros, e principalmente confiança em Deus. Eu sinto que o comprometimento, ele vem assim, junto com o amor, entendeu? A pessoa, ela faz de coração, de vontade, ela faz naturalmente, cada uma a sua função, mas sempre fazendo algo mais. Então isso faz toda a diferença na aula do comprometimento. O relacionamento em relação à confiança, respeito, é muito mais do que um relacionamento profissional. Eu posso dizer com todas as palavras, pelo meu grupo, que é uma confiança fora da escola. Porque muitas vezes nós passamos por problemas na nossa casa, problemas pessoais, e nós não vemos a hora de chegar no culto da manhã para contar para a outra o que nós estamos passando, porque nós sabemos que aquela outra vai orar por nós. E um exemplo disso, já houve casos aqui de professores perder, acontecer problemas na gestação e perder o bebê, e nós irmos lá sem podermos, porque estávamos enfrentando problemas também de saúde, mas lembrarmos que ali não era eu. Eu precisava contar, a minha amiga precisava de mim naquele momento. Então a gente vê assim, depois aquela confiança de, poxa, eu confiei em você, você orou por mim. Para mim, essa confiança mútua, ela parte não só de dentro da escola. Nós costumamos visitar o colega quando ele faz uma cirurgia, por exemplo. Nós oramos por ele todo o tempo, todos os cultos, e eu sempre tenho telefonado, mantendo contato com essas professoras, como tem de licença aqui no nosso colégio, eu sempre faço contato para saber como estão, se está firme, se está animada, e eu julgo isso muito importante no relacionamento. Juntos podemos mais, para mim, significa você entender que você não consegue fazer nada sozinho. Você tem que confiar e você saber que você recebe apoio dos seus companheiros de trabalho, dos seus amigos, que não são só os seus amigos de trabalho, mas são seus irmãos. Porque nós somos, nós estamos aqui para cumprir uma missão, entendeu? Deus vem em primeiro lugar. Ele é o dono dessa missão. Ele pediu, Ele nos deu essa missão. Então, juntos, um colaborando, um confiando, um acreditando no outro, nós podemos chegar muito mais longe, que é na eternidade. Para mim, juntos podemos mais, significa respeito, crescimento espiritual, amizade, compartilhar experiências, orarmos pelos outros, para nós alcançarmos o reino da glória. Juntos podemos mais, para mim, vai além das nossas expectativas. porque quando nós estamos em grupo, como diz o ditado, mandorinha não faz verão, nós conseguimos ter mais forças para um estar ajudando o outro, ter um ombro, um companheiro que nos ajude, porque o professor, ele tem também as suas dificuldades, os seus problemas pessoais, e quando você tem com quem compartilhar, você se sente mais animada, tá? Tipo, quando nós trabalhamos aqui em grupo, Feira Cultural, Gincanas das Cores, isso deixa a gente tão próximo um do outro, que eu já disse na última vez, que eu gostaria que o colégio vivesse a Gincana das Cores durante todo o ano. É importante isso. Juntos podemos mais, para mim, significa esse comprometimento, essa troca de experiências, a confiança que eu posso ter e depositar nas pessoas que estão trabalhando comigo, e juntos nós podemos mais, podemos muito mais, podemos levar essas crianças, esses alunos, a terem uma experiência mais próspera com Cristo, e estarem mais próximos de Jesus. Música 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 Música